Foi lançado hoje o programa de investimento em energia elétrica. A iniciativa prevê R$ 186 bilhões em investimentos para a expansão da geração das linhas de transmissão no país até 2018. E pode haver redução na conta de energia. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a situação atual dos reservatórios deve permitir uma queda entre 15% e 20% nos valores da chamada bandeira vermelha. O programa prevê a contratação de R$ 186 bilhões em novos investimentos para a geração e transmissão de energia elétrica no país até 2018. R$ 116 bilhões vão para a contratação de obras de geração de energia por meio de leilões e outros R$ 70 bilhões vão ser investidos em linhas de transmissão. De 2001 a 2014, a geração de energia cresceu 67% no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o planejamento de longo prazo permitiu que não faltasse energia no país, mesmo em meio à escassez de água. E que o objetivo do novo programa é continuar garantindo o abastecimento no país a preços competitivos no mercado internacional, com destaque para fontes de energia limpa e renovável. A presidenta destacou a expansão do setor nos últimos anos. Ampliamos a rede de transmissão que passou de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão, se a gente contar o ano do racionamento, 2001, para mais de 120 mil quilômetros hoje em 2014. Nós temos um diferencial imenso, que é na área de energia, tanto por conta do etanol, quanto por conta da participação, um, da hidroeletricidade, dois, das pequenas centrais hidrelétricas, da eólica, da solar e da biomassa. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou uma expectativa de redução na tarifa da bandeira vermelha da conta de luz, por conta da recuperação dos reservatórios de água do país e também do desligamento gradativo das usinas termoelétricas. Essa redução já deve começar a valer a partir de setembro. Começamos a desligar as termoelétricas, o que é possível graças ao aumento das chuvas e ao enchimento dos reservatórios. Isso vai permitir uma redução no custo da bandeira vermelha que a ANEL irá estabelecer e que, pela legislação, passa por consulta pública. E que se calcula que terá uma referência entre torno de 15% a 20% de redução na bandeira. Essa é uma estimativa. Não sabemos o que vai resultar desta consulta, mas é uma estimativa feita pelos órgãos do Ministério. O ministro de Minas e Energia destacou que o sistema de bandeiras adotado permite essa flexibilidade e, portanto, a redução no valor pago pelo consumidor, mesmo antes do reajuste da tarifa, que normalmente só é feito uma vez por ano. Todo o esforço que buscamos desde o início de janeiro de recomposição dos nossos reservatórios, a entrada de nova energia, porque este ano nós já ingressamos com mais de 3 mil megawatts novos no setor, o que possibilitou, inclusive, juntamente com as questões conjunturais da macroeconomia, o desligamento de 2 mil megawatts médios de térmicas, que tinham um custo de geração elevado, acima de R$ 600,00, o CVU, e que abre a oportunidade para que a ANEL possa, em audiência pública, a partir desta semana, abrir a discussão sobre um novo valor para a tarifa vermelha, para a bandeira vermelha. Todos os estudos sinalizam de que esta audiência pública, como disse a presidente Dilma, apontem para um viés de baixa entre 15% e 20% já na bandeira vermelha.